Quase que eu me esqueço de passar essa mensagem Tem, 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 tem um veloz que é vermelho DJ Luma, Tom Chacarado, presidente da porcaria Aí, aponta pro copinho e manda aí pegar a chave Que é pra geral se ligar que eu não tô de sacanagem Alô, boquinha, seniorose, olha só seu desespero É o bonde do chapadão que é comando vermelho A chave na daqui e só se ligar na viagem Tem um veloz que é vermelho Tem um veloz que é vermelho E se tu choou do veloz eu vou falar que tem também Se o futeu tem uma louca, o fiel tem uma também Vota no Mercedes-Benz, vota no Mercedes-Benz Se o fiel tem uma louca, o fiel tem uma louca Foi o meu mano, o bag, o telezinho, o 2D E timu que é putaria É o bonde do chapadão O bagulho é muito sério DJ Luma, Tom Chacarado, presidente da porcaria Tem Mercedes, tem também um veloz que é garaje Foi o bag, foi o ful que falou pra passar mensagem Tem um veloz que é vermelho Tem um veloz que é vermelho Aí família, representa Não se liga, o que eu vou falar É o bonde do chapadão Que é fiel Que representa Alô, alô, fiel Tomando a mão na moral Liberdade, pele, S, S, L E o bacalhau O ritmo é muito sério E aqui é bala no escana É o bonde do chapadão É de bala na quitanda E eu já falei pra tu O ritmo é sério É o complexo do lins Meu parceiro sem mistério Tem o amor, tem a cachoeira Tem a bambar, tem o lins O ritmo é muito sério É o MC Copim Escuta nessa viagem Mano, escuta por favor É o engenho da rainha Que é comando vermelho DJ Lula, Tom Chacarado, presidente da porcaria Anuladão O amor tá minado e você não tem como fugir O amor é comando vermelhão Oh, o maço, o dedo, o nerro De fuzil lança a granada É o brinquedo em nós que tá Alô, mano, americano O ritmo é de coração Tava a família do engenho Do complexo chapadão O bagulho é muito sério Hoje nós tem competência A família do Manguim Do Mandela e da Providência Eu não posso me esquecer Você sabe como é Que saudade do Cadence Do norte e do jacaré O regime é muito louco É o MC Copim Que saudade do papai Lá do ponte do Manguim Minha família é muito séria E a comando vermelho É o brinquedo americano No pistão é sem carro Alô, família Traz o acendalho do pão O lança e a balinha O K.R. do chapá Tá ligado, tá na pista O vapor vender na férias Tá na pista O vapor vender na férias Tá botar um movimento Dando um rolê de xister Ai, ai, ó Que saudade Que saudade Meu parceiro, olha só Que saudade do Dudu Que saudade do L.O. Saudade do Dudu Família do Chapadão Olha só de coração Quem gostou dessa bolinha Bate na palma da mão